Olá, o ministro da defesa Raul Jugman se reuniu aqui em Brasília com parlamentares que compõem a bancada federal do Rio de Janeiro para falar sobre as ações das forças armadas no estado. Após o encontro, o ministro falou sobre a operação Rio Quer Paz e Segurança. Vamos acompanhar. Hoje, nós iniciamos com uma exposição acerca do que vem fazendo a Polícia Rodoviária Federal no entorno do Rio de Janeiro. Então foi feita uma exposição complementar, porque na última reunião no Rio de Janeiro, nós apresentamos o que é que a Marinha e o Exército de Aeronáutica estão fazendo nas fronteiras. E hoje nós fizemos uma exposição sobre o que é que a Polícia Rodoviária Federal está fazendo no entorno do Rio de Janeiro e também na fronteira com os outros estados. Em segundo lugar, o ministro da Justiça fez uma exposição sobre a recomposição dos orçamentos da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal, de forma que nós não venhamos a ter solução de continuidade nessa operação Rio Quer Paz, o Rio Quer Segurança e Paz. Em terceiro lugar, e eu considero o mais importante, é a questão da agenda legislativa. Então, na próxima reunião, aqui na terça-feira, nós estaremos convidando o senhor presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir com ele uma agenda legislativa que ele também já se encontra trabalhando sobre ela, voltado especificamente para as questões de segurança. E, por fim, ficou também agendado para a próxima semana, uma exposição, no caso da Marinha Brasileira, a respeito da questão do trabalho a ser feito na Baía de Guanabara e nos portos, especificamente, que também são vias por onde armas e drogas entram, e a Força Aérea Brasileira, que deve fazer também uma abordagem, uma exposição a respeito dos aeroportos e, particularmente, dos aeroportos clandestinos e como inibir a atuação dele da aviação clandestina para o transporte de armas e drogas. Mas não na fronteira. Na fronteira nós já fizemos isso. Nós vamos fazer especificamente aqueles aí no território nacional e, particularmente, o que existe nessa área, ali no Rio de Janeiro e no seu entorno. Então, dando sequência a essa terceira reunião que nós temos com a bancada federal, foi isso que nós abordamos, discutimos e o resultado desse trabalho, que deve continuar, aliás, vai continuar na próxima terça-feira aqui no Ministério da Defesa, quando estarão convidados o presidente da Câmara para discutir a agenda legislativa, marinha e aeronáutica especificamente para discutir a questão de portos, aeroportos e hidrovias também. Ministro, mas a sua resposta, qual das ações continuarem sendo de sua empresa? Foi mantido, não é? Qual é o assunto sentido? Não. Esse é algo, é um conceito que nós não pretendemos mudar. Em binômio, na verdade, o trinômio, inteligência, integração e surpresa, isso permanecerá intocável. Apenas nós queremos refinar e melhorar cada um desses componentes para obter maiores e melhores resultados. Ministro, a conversão é pequena, não é pessoal de uma semana ainda, mas já para dar um balanço, qual que é, se as pessoas estão respondendo como deveriam, qual que é a expectativa das próximas ações? Bom, em termos de números, quem detém isso é a Secretaria de Segurança, que tem o ISP, se eu não me engano, Instituto de Segurança Pública. Não, mas eles têm no Rio de Janeiro lá. O ISP eles têm lá. Então, quem tem de fato essas informações numéricas é o governo do Estado através da Secretaria de Segurança. O que nós podemos dizer é que nós fizemos duas operações, elas foram, em termos de integração, coordenação, elas foram bem sucedidas. Acho que tem dois efeitos colaterais. O primeiro é passar para a população do Rio de Janeiro, de que o governo federal estará presente e vai continuar presente até o último dia deste governo. Esperamos que ela continue depois, mas a responsabilidade nossa vai até dezembro de 2018, como disse o presidente Temer. E, em segundo lugar, deixar bem claro para a criminalidade, para a bandidagem, que não há santuário, está certo? Que nós não vamos permitir nenhum espaço, nenhum local onde a inteligência nos oriente, que a gente não possa realizar uma operação ou várias operações. E elas vão continuar acontecendo na sequência dessas duas primeiras. E, em segundo lugar, a principal mensagem que eu gostaria de passar é de que cada cidadão, cada cidadã se torne corresponsável pela segurança. O que é isso? Não é substituir a polícia, não é substituir as forças armadas, mas é colaborar no combate ao crime. Como? Ligando para o disco e denúncia, trazendo dados e informações a respeito de armas, a respeito de bandidos, que terá o seu sigilo absolutamente preservado. Mas é fundamental essa atitude da cidadania, de apoio a essa operação, o Rio quer segurança e paz, e também essa participação ativa, cujo canal, o primeiro canal, nós teremos outras alternativas, é o disco e denúncia, para denunciar bandidos, armas, com total anonimato, com a mais absoluta segurança, para gerar informações que serão filtradas pela inteligência e gerarão operações a serem desenvolvidas conjuntamente, pelas polícias e também pelas forças armadas. Ok? Muito obrigado. Olha, hoje nós temos um efetivo, pelo menos falo eu, pelas forças armadas, está certo? Suficiente para dar conta de qualquer necessidade no Rio de Janeiro. Só para lhe dar uma ideia, a Vila Militar, que fica lá em Deodoro, é a maior unidade militar da América do Sul. Ali você tem aproximadamente 12 mil efetivos, em grande parte são paraquedistas, são tropas especiais, sem falar em fuzileiros e tropas regulares. Então, para dar conta do aspecto força armada, para o que for necessário, nós temos o suficiente. Caso seja necessário, mobilizaremos, evidentemente, efetivo de outras áreas, mas no presente momento não há necessidade disso. Pois não? Essas reuniões, digamos, são reuniões de trabalho, mas vão continuar com esse índole, ou se não, ou se não, ou se não, ou se não, ou se não... A representação parlamentar da Câmara do Senado, ela é importantíssima, porque ela, além de ter a capilaridade aqui referida pelo deputado Hugo Leal, além de ter a representatividade da população carioca, fluminense, também tem papel decisivo em dois aspectos, a questão do orçamento e a questão das leis. Então, esta bancada nós pretendemos caminhar sempre lado a lado com ela. E vamos também ter reuniões com a bancada estadual, pretendemos continuar tendo reuniões com todas as instituições, como já tivemos, com o Tribunal de Justiça, com a Procuradoria-Geral do Estado, mas também com as demais associações e entidades da sociedade civil. Porque é decisivo e fundamental que as instituições, a sociedade, elas entendam qual é o rumo que nós estamos dando, e que elas possam contribuir com crítica, com sugestões, com diálogo, porque nós entendemos que o sucesso dessa operação é dependente do entendimento e do apoio da sociedade e das instituições do Rio de Janeiro.